Hebraico Bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aprender mais uma palavra do Hebraico Bíblico. Nós iremos aprender sobre a palavra temer. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like. O verbo temer em hebraico é a palavra iare, que significa temer, ter medo, reverenciar. Para exemplificar, vamos ler em Terrelim 128, versículo 1, que diz assim Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos então fazer a leitura no texto original. Nós temos ali em destaque a palavra iere, que significa temer. Existem várias palavras que derivam deste verbo, mas eu quero destacar aqui pelo menos duas. A palavra morá, que significa temor, ou é traduzido na maioria das vezes como temor. E a palavra morá, terminado com re, que também significa temor, terror, pavor. Em Sefer Mishle, nós lemos que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A expressão irat adonai, reshit daat, a expressão irat deriva da palavra temor. Acompanhe comigo uma curiosidade, algo muito interessante. Existe uma conexão entre a palavra iare, que significa temer ou reverenciar, e o verbo ra'a, que significa ver em hebraico. A conexão está no sentido de ver com reverência e ter respeito diante do que é visto. Em muitos contextos, o ato de ver algo pode estar associado a uma atitude de temor ou respeito, o que reflete a interconexão das palavras e conceitos na língua hebraica. Então, nós concluímos que o ato de temer ao Eterno é o ato de olhar para ele, de vê-lo, de prestar atenção, de ter o seu olhar para ele. Este olhar reverencial é o princípio do conhecimento. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. E se você quiser fazer parte dos membros do nosso canal, você terá acesso a um curso básico de hebraico disponível somente para membros, e estará apoiando também o nosso trabalho para que possamos melhorar a cada dia. Que o Eterno continue lhe abençoando. Toda Rabah, Baruch Hashem.